A campanha Maio Bordô alerta a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento correto dos diversos tipos de cefaleia, conhecida por todos como dores de cabeça e muitas vezes subestimada, viu? Há cefaleias incluindo condições severas como a enxaqueca que acometem cerca de 15% da população mundial de acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Não são apenas comuns, mas também complexas e por vezes debilitantes. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o neurologista Eduardo Borges, que já está aqui posicionado no nosso estúdio. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente falar desse assunto. Dor de cabeça. Eu sei que a campanha desse ano alerta, traz esse tema, 3 é demais, não é isso? Essa quantidade de dores de cabeça recorrente ao longo de alguns meses, isso precisa ser investigado. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. Essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleias, que é o que a gente chama de Maio Bordô, durante todo o meio de maio, essa conscientização sobre as cefaleias. E esse 3 é demais, na verdade, é uma forma de alertar as pessoas. Se alguém tem 3 ou mais dias de dor no mês, esse é um sinal de que ela deve procurar um neurologista, deve procurar um especialista, para que seja feito uma investigação e um tratamento. Justamente, pelo que você já colocou na introdução, isso é um problema extremamente comum e extremamente incapacitante da habilitante. Se a gente for pegar no Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que tem enxaqueca. Então, de fato, é um problema de saúde pública relevante e que tem que ser falado, tem que ser conscientizado. Existem dores e dores de cabeça. Tem gente que já tem esse diagnóstico de dor de cabeça crônica ao longo de um período, fala-se enxaqueca. Isso também precisa ser investigado, está sempre ali no médico, vendo se está tudo certo, se não existe uma evolução do quadro, é isso? Sem dúvida. Na verdade, existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. Elas estão catalogadas no que a gente chama de classificação internacional das cefaleias. Dentre essas dores de cabeça, a mais comum no consultório do neurologista é a enxaqueca. Por isso que é a que a gente mais fala, porque ela é a mais prevalente e porque causa dores de moderada forte intensidade, dores muito incapacitantes, que tem um impacto na vida pessoal, na vida profissional, na vida social e por isso que a gente fala. Então, antes de mais nada, é importante uma avaliação para o diagnóstico, para saber se de fato o paciente tem enxaqueca ou alguma das outras causas de dor de cabeça. São muitas causas. Até mesmo a claridade pode gerar uma dor de cabeça. Eu tenho isso. Se eu estiver cansada e estiver muito claro eu sair ao sol nesse horário de uma hora da tarde, duas horas da tarde, é dor de cabeça na certa. É, a fotofobia, que é a sensibilidade à luz, ela na verdade é uma característica muito comum em alguns tipos de cefaleia, principalmente na enxaqueca. Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça em que existe uma hipersensibilidade a estímulos. Então, uma intolerância ao sol, a luz excessiva, mesmo luz artificial, a intolerância a barulho, a som alto, a intolerância a cheiro forte. Então, é uma doença que tem essa hipersensibilidade a estímulos. E, às vezes, quando a pessoa se depara com algum desses estímulos, isso pode ser suficiente para desencadear a dor, para ser um gatilho para a dor. Então, é algo extremamente comum. Outra informação que eu acredito que seja bastante preocupante também, doutor, é quando essa dor de cabeça é um sintoma de um possível AVC. Isso também acontece? Sim. A gente costuma falar, para o telespectador entender, a gente divide as dores de cabeça entre dois tipos, as cefaleias primárias e as secundárias. As primárias são aquelas que a dor de cabeça é a própria doença, como, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, a cefaleia em salvas, que, quando não existe uma outra causa, que a justifique. É uma predisposição, uma alteração neurológica no cérebro que gera as crises de dor. Por outro lado, as cefaleias secundárias são aquelas em que a dor de cabeça é um sintoma provocado por um outro motivo. Desde condições mais simples, como, por exemplo, um resfriado, até condições potencialmente fatais, como meningite, um tumor cerebral e também o AVC. Então, o AVC, que é uma outra condição neurológica muito comum, pode ter como sintoma a dor de cabeça. Quando se fala do AVC, que hoje é o mais comum, né? Não é algo sobrenatural, é algo que está na sociedade, são pessoas que já têm um histórico, já têm um histórico de dor de cabeça e tal. É algo preocupante quando se fala em AVC. Sim, o AVC, ele pode se manifestar com vários sintomas e também com a dor de cabeça. Normalmente, costuma ser... o AVC, ele é um episódio agudo, ele se manifesta de forma súbita e tem a dor de cabeça, muitas vezes, como um dos sintomas. Mas, para aquelas pessoas que têm dores recorrentes ao longo do tempo, em que a dor, ela se apresenta com aquele mesmo padrão, rotineiramente, às vezes, ao longo de muitos anos durante a vida, mais comumente essa dor está associada a uma cefaleia primária, a enxaqueca ou a cefaleia do tipo tensional. Então, normalmente, existe essa preocupação, quando a pessoa tem dor frequente, de se isso pode ser um AVC. Mas, na maior parte das vezes, está dentro dessas cefaleias primárias. Obviamente, há uma necessidade de uma investigação, se observar se há outros sintomas. Então, essa campanha é mais voltada para essas cefaleias primárias. São aquelas dores que ocorrem rotineiramente, corriqueiramente e que causam um grande impacto no dia a dia, na qualidade de vida. Doutor, a gente retoma aqui essa conversa rapidinho, o nosso sinal do nosso repórter caiu, mas a gente continua essa conversa para falar justamente sobre a importância dessa visibilidade para as dores de cabeça. Elas não são algo natural, elas acontecem, mas as pessoas precisam realmente estar alertas por isso, essa campanha. Com certeza. A gente costuma falar que dor de cabeça até pode ser comum, mas não é normal. Muitas vezes, as pessoas normalizam e, digamos assim, se acostumam com a dor. Acabam tendo aquela rotina de conviver com a dor, simplesmente tomar um analgésico, que a partir de um certo tempo pode até não fazer tanto efeito, ou só melhorar parcialmente. E acaba incorporando aquilo na sua rotina, no seu dia a dia, acha que tratar enxaqueca é unicamente tomar um analgésico no momento da dor. E já resolve. Que já resolve quando, na verdade... É paliativo. Exato. E existem tratamentos que a gente chama de tratamentos preventivos, que são feitos com várias medidas, entre medicações, outras terapias, mudanças do estilo de vida, cujo objetivo é diminuir a frequência, a intensidade e a duração dessas crises. Por isso mesmo que existe essa dica do 3 é demais. 3 é demais. Se você tem 3 ou mais dias de dor por mês, não normalize isso, não se acostume, eu acho que você está destinado a ter dores durante toda a vida. Existe tratamento, que é o que a gente chama de tratamento preventivo, e isso muda completamente a qualidade de vida. Doutor, tem outra coisa. A dor de cabeça, as dores de cabeça, elas estão ali muito íntimas, ligadas mesmo à automedicação, né? É outro problema. A gente tem esse costume de tomar esse analgésico. Pode, nesse caso, né? Mas tem que ter esse alerta se é algo recorrente. Isso. Quando a pessoa tem uma dor muito esporádica, muito de vez em quando, às vezes ela toma um analgésico no momento da dor, resolve o problema e tudo bem. Só que quando a pessoa tem dores frequentes, o que pode acontecer? Esse mesmo analgésico, que alivia a dor no primeiro momento, ele pode gerar um efeito rebote, que vai fazendo com que essas dores, elas voltem cada vez mais fortes e mais intensas. É exatamente isso que você ouviu. Na verdade, o analgésico, ele causa dor de cabeça quando usado demais. Demais é o quê? Usar mais do que dois dias por semana durante três ou mais meses. entra numa condição que a gente chama abuso de analgésicos. Então, o analgésico, ele não é inofensivo, fora vários outros possíveis efeitos colaterais que podem acontecer do uso frequente. Inclusive, o uso excessivo de analgésico é o principal fator de cronificação da enxaqueca. Ou seja, é o que faz com que ela vá aumentando a frequência ao longo do tempo. A gente continua a nossa conversa aqui com o doutor. Campanha mais que importante, mais que bem-vinda e o alerta é esse. Atenção às dores de cabeça. Três é demais. Exatamente. É muito relevante falar sobre isso. Eu agradeço o espaço de poder levar essas informações para a população e dizer, mais uma vez, reforçar. Se você tem dores de cabeça frequentes, se você... Isso atrapalha o seu dia a dia, te limita, você toma analgésicos com frequência, já fica uma coisa tão comum, automática, de levar na bolsa. Saiba que existe tratamento. Você não é obrigado a conviver com essas dores. É possível, sim, com o tratamento, diminuir bastante essas crises e melhorar a qualidade de vida. Doutor, muito obrigada. Muito obrigada também pela interrupção aqui, a informação ao vivo. Aqui tem prioridade lá também. Obrigada pela paciência, pelas informações. Essa entrevista vai constar lá no nosso YouTube da TV Antena 10. E o senhor é sempre bem-vindo a voltar com esse assunto e outras. A gente mantém o contato. Nós estamos aqui com o neurologista Eduardo Borges. Obrigada pelas informações. Um excelente dia ao senhor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigada novamente. Obrigada novamente.